Ele só tem carro chique, tem nanás, um outfit, camisa da Ogobots, ele tá melhor que nós O cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá ensorado É o coroa boy, é o coroa boy, e a alvinha fica muito longuinho na cama, ele estrói É o coroa boy, é o coroa boy, e a alvinha fica muito longuinho na cama, ele estrói Ele só tem carro chique, tem nanás, um outfit, camisa da Ogobots, ele tá melhor que nós O cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá bom O vocal mais caro do Brasil, bora É o coroa boy, é o coroa boy, e a alvinha fica muito longuinho na cama, ele estrói É o coroa boy, é o coroa boy, e a alvinha fica muito longuinho na cama, ele estrói Pra tocar nos paredões Romildo Show O coroa mais estourado Vem no recordar o mais doceiro do meu Brasil Isso é home do show pra bater no paredão Vem pra cá, bebê O fera dos teclados Dos teclados Ela faz amor gostoso Foge com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Tem aqui casinha diferente Vem pra minha casa, toma rodade, não é pra fazer Vem, eu tô morrendo de saudade Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero você saber Repressão, temos hora Romildo Show Ela faz amor gostoso Olha o convênio psicológico Ela não sai da minha mente Tô aqui casinha diferente Vem pra minha casa, toma rodade, não é pra fazer Vem, vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labitordinho Vai me labitordinho Vem, vem Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labitordinho Vai me labitordinho Quero você só pra mim Vem, vem que eu tô morrendo de saudade Vem, vem que eu tô morrendo de saudade Como ele diz É o fim de se mexer Chama, chama, chama O mil do chão O mil do chão Pera dos teclados E amores que não vem me ver E amores que só quis me dar Uma noite de prazer E amores que não me procura E amores que só me tortura Eu não quero mais se ver Se liga aí Vou me meter nessa situação Eu vou dar uma pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Atende aí Escute aí a minha ligação Hoje eu tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga aí Se liga Chama, chama o doce Vai E amores que não vem me ver E amores que só quis me dar Uma noite de prazer E amores que não me procura Que amores que só me procura Eu não quero mais se ver Se liga Se liga aí Vou me meter nessa situação Eu vou dar uma pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Atende aí Escute aí a minha ligação Hoje eu tomei uma decisão Eu não quero mais se ver Se liga aí Vai Vai Repertório 5 dos teclados Show No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Pra invadir a minha vida já me dominou Nem porque eu não passei que você ser meu amor Sem você não posso ressentar Eu te amo tanto a minha vida é te amar Não sei se vou conseguir Mas vou te fazer Me pra ouvir Amor você Quero você Não posso mais me ver Preciso te falar Mas não sei me dizer Amor você Quero te ver Mas isso eu tenho coragem Pra eu te falar Quero quanto amo você O nome dele é Dai E o pedra Forró até uma só E Chão Humildo show Humildo show O fera do ciclado No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Não invadir a minha vida já me dominou Nem porque eu não passei que você ser meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto a minha vida é te amar Não sei se vou conseguir Fazer o que fazer pra unir Amor você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei que eu sou Amor você Quero te ter Mas me falta coragem Pra eu te falar Quero quanto amo você Chão Falta coragem Coratrim Montego Caio David de Morão Chão Ouvido show vivo pra você curtir, bebê O nome bem gostosinho Para esmaior assessor e de chapadinha maranhão Pra pifocar o paredão Ao vivo pra você Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Chama Cê vai ser sempre assim Bebidas, baladas, o fim de um rolê Tu prota que toda saca Te dou um fogo, é o que te faz Te dou um love que tu é fã É gostosinha, safadinha A gente vai ter de manhã Tu pedindo, bota e eu botando Tu vai mais cem Meu quadro é o fim da hora Chega jogando sultinha Tira a galzinha, tô sozinha De até de manhã Ah, 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 ah Pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinha Vai até de manhã Até de manhã Oh, salinha, Brasil Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebidas baladas aqui do homem Tu brota aqui toda essa caixa Te dou um fogo, é o que te faz Te dou um mob que tu é fã É gostosinha, safadinha, a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo pop e eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um mob gostosinho, safadinha, a gente vai ter de manhã Que que é isso, bebê? Romildo! Chama, chama, ah, ah Show! Chama que a Romildo, show! A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a bundinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a bundinha Vem, 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 balançando a bundinha Vai, 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 balançando a bundinha Vem, 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 balançando a bundinha Vai, 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 balançando a bundinha Vai pra ação Pra tocar no seu paredão, menino Benedito Mix, Francisco Mix A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a bundinha E pra ação gostosa, Brasil A Simone vai lançando Mil do Jogo Chama, mil do Jogo Desce, Simone Toca no seu paredão É isso aí, Simone Vai Bo, bom, vai O nome dela é Rominho do Jú É pra descer com a mão na cabecinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha É pra descer, balançando a bundinha Desce, manhinha Desce, manhinha Olha a dancinha Desce, manhinha A bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão Vamos, Vera Dos teclados Cuida pra cuidar, seu menino Tá de noite Tá de noite Bora É pra descer com a mão na cabecinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha Vai É pra descer, balançando a bundinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha Desce, manhinha A bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão Sucesso, Nego Valde Pronto Fama Desce, manhinha Super show aqui nos teclados E rompendo o show no teclado É bom, é bom É bom demais Uau! 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 Se é rompendo o show, hein Ui! Pra bater no barilão Pa, 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 pa Ei! Rompendo o show Rompendo o show Espera nos teclados Rompendo o show no teclado Rompendo o show no teclado Eu conheci uma americana Ela tava queijando Ela falava comigo E não entendia nada Rompendo o show no teclado Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu tanto nenhum E chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Essa porra de vaquejola, menino Segura! Segura! Ui! Porrazinho bom, hein? Teclado mais estourado do Brasil O Samão Bíblia, velho! Do show! Romildo! Show! Show! Americana na vaquejada Do Romildo Eu conheci uma americana Ela tava queijando Ela falava comigo E não entendia nada Rompendo o show no teclado Na minha cabeça Ela só queria posar Deu tanto nenhum E chamei pra dançar Dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Essa porra de vaquejola, menino Segura! Ui! Teclado mais estourado do Brasil O Samão Bíblia, velho! Do show! Romildo! Show! Chama no forró Romildo é show! Que que é isso? É pra rebolar Tá com pau? Romildo não O que que é isso? E eu sei Ela dando a mão no céu Bum, 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 bum 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 A gente me deu pra dançar E ela me falou Vamos lá E remexemos juntos A noite inteira Balançamos assim Vou te mostrar Bola, rebola Bola, rebola Rebola, rebola Rebola É pra tirar o pé do chão Boeira Baredão Ao vivo No céu Quando eu te vi Na pistola de dança Mas não muda lá E a caia em baixia E a inserida No céu Bum, bum, bum 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 Aí eu te chamei Pra dançar E ela me chamou Vamos lá E remexemos juntos A noite inteira Balançando assim Vou te mostrar Bola, rebola 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 O sonhado do fera do ciclado Rebola Fozinho, fozinho Fozinho Ai, bebê E aí, xinho Coeira Eu vou com tela O bumbum civil do vaqueno É um litro de dré Tem que beber no gargal Que é bumbum e não fica em pé Me corta no chão Essa é a pressão do fera Vem na pressão, vem Que é bumbum e não fica em pé Vai descendo, vai trabalhando Equipe de vaquejada Parque Rio Preto Em Moura 21 de outubro Uma das maiores vaquejadas da região Bora, xai do leite Caval done Caval do salado Com louvês Bora, balanço Com rao Minha vez é agora Bora, parceira Me entrega Esse rabo Na marca Do cal Quero ver Caval done Caral do sanctuado Com louvês Bora, balanço Boal Minha vez é agora Bora, parceira Me entrega Esse rabo Na marca Do cal Vem O bumbum civil do vaquejado É um litro de dré Tem que beber no gargal Que é bumbum Basbully Sebre no vaquejado É um litro de dré Tem que beber no gargal Que é bumbumit Onde tem bola, outro no meio Vaquejado, outro no meio Dançando com as vaqueire Meio no desmatendo Onde tem bola, outro no meio Vaquejado, outro no meio Dançamos com as vaqueire Meio no desmatendo Ometro de lixo do vaqueire É um litro de dré Tem que beber no gargalo Quer puStation do vaqueire É o litro de dré Tem que beber no gargalo Quer puKit não ficar em pé Vai descendo, vai trabalhando Se for onde é vaquitada, é pressão, é rompiu no show Vem cavar no salado com nuvens, bora, balança o hall, minha vez É agora, bora, parceira, me entrega esse rabo na marca do cal, quero ver o editado Cavar no salado com nuvens, bora, balança o hall, minha vez Bora, parceira, me entrega esse rabo na marca do cal, quero ver o editado O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gagal, quero o boi não fica em fé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gagal, quero o boi não fica em fé Onde tem bola, eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio, dançando com a vaqueira, no meio do desmantelho Onde tem bola, eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio, dançando com a vaqueira, no meio do desmantelho O combustível do vaquinho é um lito de dré Tem que beber no gargalo, que é por boi não fica em pé O combustível do vaquinho é um lito de dré Tem que beber no gargalo, que é por boi não fica em pé Tô morando em Nova York, eu descei o nosso e vim trabalhar Mas não sei, vou falar inglês, só português e ruim pra andar Encontrei um americano, me deu uma cama, só pra me ajudar Num vaquinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz, Paz Mabiz Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz, Paz Mabiz Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz Ela diz Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz Bora raio de divulgações Galera, massa de chapadinho amarelo Chapadinho amarelo O menino da mídia Respeita a mídia Tô morando em Nova York, eu descei o nosso e vim trabalhar Mas não sei, vou falar inglês, só português e ruim pra andar Encontrei um americano, me deu uma cama, só pra me ajudar Num vaquinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz Paz Mabiz, Paz Mabiz Paz Mabiz, Paz Mabiz É pra tocar no seu paredão deren Sona fularagem O Vilau, Sona fularagem Amigo, na puleragem O teu da puleragem Só na puleragem, só na puleragem, só na puleragem Só na puleragem, só na puleragem Amigo do sonho, só na puleragem Vão na puleragem, só na puleragem, só na puleragem Quase! Ou conda pra descender Passou Rotagota serena A dançada vai ser o dia, vai! Só na puleiras Só na fuleira É muita fuleira, é um dia só Galera, massa do anjo de cal E vamos, menino É só na fuleira Zé Forro, Matheus, olha, menino Que que é isso, moleque? Vai, 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 vai Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer como chuva Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer como chuva Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Não preciso negar, se tu tá me querendo Pra ver você molhar, eu já tô percebendo Minha boca azul, azul, não vem tão velho Minha boca azul, não vem tão velho Não preciso negar, se tu tá me querendo Pra ver você molhar, eu já tô percebendo Minha boca azul, azul, não vem tão velho Minha boca azul, azul, não vem tão velho Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer como sua Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos forroçar Vamos forroçar, menino! É pressão, 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 pressão Oh! 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 Legenda por Sônia Ruberti